Vamos prosseguir então agora com uma conversa que iniciamos na semana passada sobre soft, soft pirata, lei de soft e outros assuntos inerentes a este importante setor, que é o setor de soft e convidei novamente para essa rodada de conversações aqui o nosso amigo que é o Lourival Vieira da CISPRO, também o Daldo Gobato da Macomandoge e o Paulo Maranhão da Neotec. Bom, eu gostaria então primeiro de que cada um pudesse apresentar a sua empresa para que o telespectador tivesse uma visão dos seus produtos e da empresa que você representa. Vamos começar aqui pelo Lourival. Ok. A minha empresa é a CISPRO, Sistemas de Processamento de Dados Limitados. Nossa sede é em Canoas, no Rio Grande do Sul. Canoas é uma cidade da grande Porto Alegre. Atuamos com filiais em Porto Alegre, Curitiba e aqui em São Paulo e filiais em Caxias e Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. A nossa atividade básica é prestação de serviço a nível de birô e desenvolvimento e comercialização de software. Portanto, então somos um birô de serviço e uma software house. Nosso produto mais conhecido é o controle patrimonial, a folha de pagamento, controle de estoques. Estamos lançando agora em 86, no primeiro trimestre, um sistema de contabilidade online com a metodologia bastante atual em termos de desenvolvimento do sistema, visto que ele vai trabalhar com a base de dados e operação online e real-time. A Cormacentor está estabelecida no Brasil já há três anos. Nós somos uma companhia multinacional. Nossa matriz fica em Boston. Operamos no Brasil como subsidiária. Nossa matriz aqui no país está instalada no Rio de Janeiro. Temos filial também em São Paulo. Nossa área de atuação são os softwares para computadores de grande porte, IBM. Quais são os mais conhecidos? Os softwares no Brasil mais conhecidos. Nós temos o nosso carro-chefe, que é um software chamado GL Millennium, para análises contábeis financeiras e orçamentárias. Também comercializamos no Brasil um software para a área de recursos humanos, que é o HR Millennium, voltado para a administração de todos os recursos humanos das empresas. Comercializamos também no Brasil uma linguagem para desenvolvimento de aplicações de sistemas online, que é o Millennium SDT. E também comercializamos softwares na área de integração ou ligação de microcomputadores a computadores de grande porte. Tudo bem. Paulo Moranão, qual a palavra? A Neotec é uma empresa associada com micro, que é uma revendedora de produtos de microinformática e uma integradora de sistemas de microinformática. Nós atuamos em Curitiba, São Paulo, Porto Alegre e Joinville. O nosso, a Neotec foi criada e se especializa na comercialização e suporte e assistência técnica do hardware e software do sistema VersaCAD, que é um produto, um sistema que tem por finalidade a execução de desenhos técnicos através do computador. Como nós não temos uma lei definitiva, o software, então, ele é protegido por duas, digamos, duas conveniências, ou seja, ou por direitos autorais ou a regulamentação feita no IPI. Mas nenhuma das duas tem bastado o suficiente para impedir a piratagem ou pirataria de software em nosso país. Eu queria perguntar, então, ao Lorival aqui, para ele definir o que ele entende como software pirata. Bom, Leili, eu entendo com o software pirata, aquele software, digamos assim, adquiridos por meios não lícitos, tá? Eles, quer sejam de procedência nacional ou de procedência estrangeira. É já uma prática no nosso país a comercialização de softwares piratas por pessoas, até empresas, inescrupulosas, e de uma forma, assim, bastante ostensiva e sem que nada seja feito para coibir esse tipo de atividade. Que consequências isso tem para quem adquire o software pirata? Olha, a consequência, ela tem de vários graus de consequência. Desde uma falta de assistência ao usuário depois da implantação desse software, uma falta de assistência até na própria implantação desse software, uma falta de conhecimento da origem desse software, por consequência, a própria empresa que o comercializa, o que implanta, às vezes não o implanta de maneira satisfatória, deixando muitas partes a desejar. E, por outro lado, a própria contabilização desse software. Como é que ela é feita hoje? Onde é que é lançado esse software? Eu queria saber a opinião aqui do Dalton Gobato, que representa uma empresa multinacional estabelecida no nosso país, empresa bastante constituada no mundo inteiro, e que eu queria saber, na ótica da sua empresa, o que você considera softwares piratas e se a sua empresa também sofre dessas consequências. Bom, Levi, uma companhia multinacional como a McCormick & Dodge, que comercializa softwares, vamos dizer, num segmento de mercado, onde esses produtos têm uma alta tecnologia, são produtos, vamos dizer, caros, são produtos que requerem para a implantação todo um suporte por parte dos nossos usuários, daqueles que compram os nossos produtos. Nessa área de atuação, nós, no Brasil, não encontramos ainda problemas em termos de pirataria. Mas, respondendo mais precisamente a tua pergunta, eu posso dizer para você que, para uma indústria, para uma empresa multinacional, conceituar a pirataria de software é bastante simples. Eu poderia te dizer que quem compra a vantagem, quem leva vantagem, vamos dizer assim, com a pirataria de software, é somente quem vende. Quem compra realmente não leva vantagem alguma. Primeiro porque vai estar trabalhando com pessoas inescrupulosas, vai estar colocando, vamos dizer, todas as informações pertinentes à companhia, à sua contabilidade, ou à sua folha de pagamento, ou àqueles dados que são de empresas empresariais, nas mãos de pessoas e de produtos inescrupulosos. O empresário, na maioria das vezes, está, quando ele se socorre de software, está pensando apenas no custo, quanto vale custar inicialmente, e não a médio e longo prazo. Na verdade, se nós analisarmos assim, friamente a coisa, você pode analisar que um software pirata vai custar um terço do preço de um software, ou até menos de um software original. De um software que tem... Você pensa assim também, Paulo Maral? Perfeitamente. Eu gostaria de colocá-lo, Alívio, o que eu entendo por software pirata. Primeiro, aquele software que não é licenciado pelo produtor, pelo fornecedor original dele. Segundo, aquele Potter, como disse o Rival, que entrou no Brasil por meios ilícitos. Está certo? E terceiro, como disse o Globato, comercializado por pessoas ou empresas inescrupulosas, que não têm uma estrutura de suporte, não têm uma estrutura de comercialização condizente com o mercado e com o produto. Com a seriedade que o mercado exige. É importante que se saiba bem que tipo de produto, qual é a origem desse produto que se está comprando, qual é a estrutura de suporte que esse usuário... Mas não é necessário fazer a sua verdadeira o cadastro de quem está vendendo. Perfeitamente. Perfeitamente. E ver as coisas. Ou seja, o usuário, o empresário deve conhecer, quem está ali vendendo o software e quais são as qualificações de quem está ali vendendo. Eu até queria fazer uma parte aí, a colocação do Paulo, dizendo o seguinte, nós já tivemos casos em que fomos obrigados, obrigados não, mas solicitados a fornecer o nosso balanço ao nosso futuro cliente. Para exame da situação da nossa empresa. Olha, isso mostra... A empresa realmente já está conscientizada que ela tem que ter uma origem do fornecedor, que ela tem que ter um fornecedor que tenha uma estrutura e uma certa estabilidade e possa lhe garantir a manutenção desse software por algum tempo, pelo menos. Eu acredito, completando mais uma vez, que nós podemos comparar uma pirataria de software a, vamos dizer, a similaridade da indústria de autopeças. Quando você compra um automóvel, um carro zero quilômetro, você vai pagar um custo bastante alto por esse automóvel. Quando esse automóvel tiver uma peça que tem um tempo de desgaste natural, você vai querer trocar essa peça por uma peça original, uma peça testada pelo fabricante, que tem um controle de qualidade, que lhe dê, vamos dizer, a mesma resposta da peça original quando da montagem no veículo. Quando você compra um software pirata, você está comprando justamente aquela peça construída ou comprada de maneira... Exatamente. Nós estávamos conversando há pouco no embaixador da Paula Maranhão sobre essa peculiaridade que tem a sua empresa, a Neotec, com referência ao soft hardware, que justamente foi uma integração dos problemas que vocês enfrentaram e que tiveram até na própria feira de informática agora recentemente, vendo as cópias que lá estavam aos olhos do público e vocês devem poder fazer muita coisa, né? Perfeito. Como é que você conta aí para nós essa história aqui? Perfeito. Um pouquinho de história da história. Não, claro. A Comicro, quando decidiu trazer o Versacade para o Brasil, apresentando o projeto AC e pelas vias legais e corretas, a Comicro fez uma série de pesquisas. Os diretores da Comicro, na época, foram aos Estados Unidos diversas vezes, entrevistaram-se, conheceram diversos fornecedores e optaram por esse produto, que foi aquele que melhor apresentou a relação preço-performance, entre outras coisas. E também procurando aquele fornecedor que tivesse um bom produto e que se dispusesse a abrir a tecnologia. Muito bem. Aí, fizeram, na época, todos os trâmites, cumpriram-se com as exigências, os trâmites todos. O projeto foi aprovado. Formou-se equipe de analistas, formou-se equipe de técnicos de... Investiu-se, né? Muito, muito investimento. Equipe para equipes de marketing, de vendas, que vão comercializar o produto com seriedade, com uma postura ética, com conhecimento do produto, com conhecimento das aplicações dos clientes. Muito bem. E, então, na feira de informática... Para surpresa, o nosso produto sendo o único licenciado pelo fornecedor original, aprovado pelos órgãos competentes. Com muito investimento, a Neotec foi criada especificamente para comercializar, dar suporte assistência técnica ouve a sacada. E...